A pergunta dela remete a uma questão que todos sofrem de algum modo, como se preparar para um relacionamento, sabendo que qualquer relacionamento pode terminar a qualquer momento. A gente tem essa impressão de que qualquer relacionamento mais profundo, como os biológicos, podem terminar, mesmo porque vão terminar fatalmente pela morte física. Mas eu quero dizer, pais e filhos muitas vezes se afastam porque um deles vai viajar, morar no exterior. Eu estou como isso, né? A gente imagina, minha vida, tal, sim, mas nós estamos, os pais já nascem numa geração anterior a seus filhos. Então, temos que nos afastar pela morte no tempo esperável, os pais morrendo um pouco antes dos seus filhos, os filhos se afastando um pouco antes para viverem suas carreiras, ou porque irmãos e irmãs que são criados no meio seio biológico, se não são amigos verdadeiramente, não há interesses materiais envolvidos, tendem a se afastar, se não forem amigos verdadeiramente. E não houver interesses materiais biológicos, se afastam. Quando há família muito unida, ou são amigos verdadeiramente, ou há interesses materiais envolvidos. Podem observar, não há outra forma, ou seja, quando há interesses materiais envolvidos, é sujo, não é feio, né? É muito comum isso. Ou outros equivalentes. Mas há famílias unidas porque são espíritos afins. São espíritos realmente amigos. Há uma similitude da alma e não genética apenas, que aí é trágico. A diferença fica mais acentuada se nós temos problemas de afinidade com a pessoa. O que nós podemos fazer quando começarmos o relacionamento é entender que nós vamos trabalhar para ele dar certo. Trabalhar para verificar o quanto ele está em sintonia com nossa consciência e nossa felicidade. A nossa felicidade é do outro. Me recordo de um padre católico, uma vez que foi consultado sobre isso, o que é que eu faço para ser feliz no casamento? Para um casamento dar certo. Trabalho para a felicidade da outra pessoa. Quem quiser fazer outra pessoa feliz, se case. Quem quiser ser feliz, não se case. Interessante isso, né? Eu acho radical isso aí. Acho que as pessoas podem ser felizes se tiverem expectativas corretas. Nós ficamos com aquela fantasia de Hollywood, né? O sujeito está no meio de um drama, ou a sujeita, né? Não pode colocar assim, mas fica tão feio se é só sujeito. Está num drama tremendo e no final de tudo sofre mundos e fundos para receber um beijo de amor da princesa, do príncipe, que é aquela coisa. Mas isso é o prêmio? Só isso é tão pouco, né? Mesmo porque no campo material humano, ser pai ou mãe é muito mais prazeroso e compensatório do que ter um amor importante, conjugal. Não que o amor conjugal não seja importante. Vocês compreendam o que eu quero dizer? Realiza mais profundamente. Não por acaso, o amor heterossexual tende a se desdobrar em filhos ou filhas. E muitos gays, quando se casam, querem ter filhos ou filhas. E gente que não quer ter filhos de jeitinho vai ter filhos do mesmo jeito. Por aqui, existem as relações familiares, quer a gente chame de irmão, ideal, quer chamar de protegido ou protegida, não importa o que nós utilizemos para rotular essa experiência. Começar da relação sabendo que ela não é permanente, ou não há uma garantia de ser permanente, faz com que as pessoas respeitem melhor o outro e a si mesmo, a outra e a si mesma, e favoreça a prosperidade até a perpetuação desse laço. Para viver a perpetuação, tem que melhorar. Temos que terminar várias vezes a relação. Não adianta imaginar você estar diferente, temos que estar sempre diferentes, nós e o outro, a relação tem que modificar o tempo inteiro. Se estamos dispostos a isso, podemos, então, ter mais probabilidade de êxito na relação afetiva. E, por exemplo, quando o divórcio apareceu, o divórcio existe de sempre, mas não de forma generalizada, como uma conquista civil. E aqui no Brasil, em 77, como é recente, né? 41 anos que existe o divórcio. Ninguém deseja divórcio. A morte do relacionamento é um luto para as pessoas. Um casamento, se for muito profundo, é desastroso. Arrebenta as pessoas. Arrebenta crianças também, mas arrebenta muito mais não ter a separação quando o casal já está conflitivo. É melhor que haja o término mesmo. Mas, quando surgiu o divórcio, eu posso estar enganado, mas estou com um grau de convicção muito sólido, uma convicção sólida, um grau sólido, um grau avançado de convicção, um grau avançado para a solidez da convicção, de que as pessoas hoje são muito mais respeitosas e felizes nos relacionamentos, porque sabem que, se não tratar muito bem, a pessoa pode pedir divórcio. Enquanto a gente tratava a esposa ou o esposo, como se fosse, primeiro, minha esposa e minha propriedade, eu posso fazer o que eu quiser com ela. Ela não vai pedir divórcio. E meu esposo, eu posso fazer o que for. É comunhão universal de bens, metade é meu. Assim mesmo que as pessoas falavam, na intimidade mesmo doméstica. Veja, há uma sociedade muito mais séria, dividir filhos, a responsabilidade com as filhas e filhos, e a pessoa ficava pensando, muitas vezes, só na questão material. Não que as pessoas não pensem, mas que isso era o centro. E, principalmente, não saio daqui, daqui ninguém me tira, a pessoa faz o que quiser, libera o seu lado bestial. Nós, seres humanos, somos problemáticos do nosso lado sombrio. Mas se a gente sabe que, se eu não trato muito bem minha esposa, tem aquele colega do trabalho que, Oi, gata, tudo bem? Mostra a aliança, que está casado, né? Oi, oi, muito obrigado. Você está linda hoje. Eu não trato bem minha esposa, mas um cara lá, aquele colega, aquele chefe, vai sorrir, vai. E pode levar. Pode. Pode. Então, começa a tratar um pouco melhor a minha esposa. Não é verdade. Eu estou falando do gênero feminino, porque eu posso fazer o contrário. O gênero masculino também. As pessoas se respeitam, se tratam melhor. É triste isso, né? Que tem que haver um perigo para a pessoa respeitar. Mas isso é ser humano, gente. Não reconhecer isso. Não perceber. Nós próprios podemos ser mais cuidadosos uns com os outros. É porque a gente vê isso nos outros, mas tem dificuldade de vencer, né? Há pessoas que, quando estão numa relação, são raras. É um caso, é um tipo raro. Mas existem essas pessoas. Quanto mais alguém está na mão, mais cuida bem dessa pessoa. E fica à vontade para dizer um monte de coisa se a pessoa tiver uma relação que parece que tem interesse. Mas esse tipo é raro. A esmagadora maioria da população age com mais cuidado, se for perder muito, na hora de ser franco ou franca. Então, lamentavelmente, ou felizmente, eu considero felizmente, a gente deve esperar que a coisa possa terminar para que a gente faça a coisa prosperar. Cuide melhor com o zelo, o investimento de amor, de coração, que a gente possa fazer. Eugênio pediu para lembrar, vou dar o crédito a ela, que ela pede geralmente que eu não fale, eugênio pediu para lembrar que na psicologia profunda, você sabe que o homem, psicologicamente, eu não estou dizendo necessariamente o homem, podem ser um casal gay e alguém está na psicologia masculina, é bem complexo isso. Mas o homem, normalmente, para simplificar, homem heterossexual no casamento, lógico, com uma parceira feminina, ele vai para uma experiência de submissão no casamento. Jung, talvez, por ele ser muito masculino, via isso com muita clareza, que o casamento era uma derrota do homem. E, por causa disso, ele invertia o papel, por exemplo, em várias culturas, nós temos um resíduozinho, uma tradição vestigial do rapto, do arquétipo do rapto, que é o sujeito que sequestra a noiva, e assim ele se sente poderoso, que não foi ela que decidiu casar comigo, não sou eu que estou entrando no universo dela, englobado, absorvido, no universo feminino, a família, o casamento lá, é basicamente o universo feminino, tudo isso é o universo feminino. Então, vocês se recordam disso, esse vestígio, é aquele hábito do noivo, não sei se quantos de vocês fizeram isso, carregar a noiva, chegando em casa, ao pé da escadaria, carregar a noiva, não sei se alguém tem disposição, alguém aqui fez isso, se casando, carregou a noiva no colo, nossa, ninguém é, está desaparecendo, no tempo de Jung era mais comum, conheço dois senhores que casaram assim, mas, realmente, agora estou me dando conta, são dois senhores de uma geração à frente, a minha, então, é vestigial mesmo. Então, pois então, muitas vezes, nós vivemos externamente, aquilo que está internamente, às aversas. Então, a pessoa pode tratar com desprezo, alguém com muito escaso, porque, na verdade, tem importância demais, aquela pessoa, não é encenando, gente, vocês entendem que não é encenando, a pessoa realmente acredita, não, não é tão importante assim, não, então, eu trato de qualquer jeito, porque eu estou tentando me convencer, de que, por exemplo, meu filho não é tão importante para mim, como é, não dá para, isso é mais fácil perceber, né, pai e mãe, com seus filhos e filhas, e na cultura, a gente vê muito a cobrança de que filhos e filhas respeitem, reverenciam seus pais, porque não é instintivo, então, a gente tem que exigir culturalmente, moralmente, o que não é instintivo, e eu creio que os pais e as mães não dão o devido valor a seus filhos, é uma sacralidade, é uma experiência sacerdotal e mística, e não, não tem importância, que eles não liguem para mim depois, não trato, crianças como se fossem bichos ou propriedades, eu sou mais duro com uma criança de 5, ou 7, ou 8, ou 10, do que com um colega da minha idade, que faz uma janela mesa, e aí depois a gente só faz consequências, quando essa criança fica o que todo mundo tem que esperar, não é? Aquela coisa extraordinária, a criança ficar adulta, e ter, vamos dizer, opiniões próprias, e vontade de dizer, tchau, não vejo mais você, epa, e está cada vez mais comum, porque nós vemos cada vez também menos doutrinas, que submetem pessoas a outras. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho